Ali está sentada na cama. Levanta e abre a porta. Não há ninguém, então ele vai para a cama. Ele puxa uma foto debaixo do travesseiro. Tentando amarrar com uma fita, a porta se abre. Salve-o imediatamente. Orhun entra. O que foi ali isso? Diz. Ali timidamente dá a foto para Orhun. Ele diz, é muito bom. Posso adivinhar quem o fez. Acho que ele vai gostar muito. Hira ouve essa conversa enquanto diz, se eu tivesse tanto talento, eu mesma faria. Ele sai pela porta imediatamente, então Ali e Orhun amarram a foto que Ali fez para Hira. Orhun diz, venha. Vamos descer e preparar algo para você. Uma pessoa de Demiha nunca dorme com fome. Ele estende a mão para Ali. Ali esconde a foto e segura a mão de Orhun. Acho que tio e sobrinho estão começando a se relacionar agora. Depois de Hira, Ali começou a confiar em Orhun e Narsa também. Hira vai para o quarto. Ele traz o travesseiro e o cobertor de Orhun. Em seguida, sente-se calmamente na cama. Não sabemos o que se passa na cabeça dele. Orhun e Ali vão para a cozinha. Ele senta ali na cadeira. Orhun diz, vamos ver se o seu tio é bom, e tira algo da geladeira. Ele pergunta, você não poderia comemorar o aniversário dele como eu? Ali balança a cabeça. Ele diz, então coma seu sanduíche. Comemore seu aniversário. Os olhos de Ali caem sobre os bolos na mesa. Orhun percebe isso. A bruxa de Eda ainda está saindo do trabalho. Enquanto desce as escadas, ela ouve a voz de Orhun e rapidamente sobe as escadas para seu quarto. Ainda não conseguiu excluir a imagem. Enquanto Hira está sentada na sala, a campainha toca. Ele abre a porta e há uma vela no bolo surpresa. É a surpresa de aniversário de Ali, diz Orhun. Hira está muito feliz. A Fifi ouve a voz deles e tem um colapso nervoso em seu quarto. Hira sopra seu bolo e deseja. Ali dá o presente que fez para ela. Hira fica muito feliz e diz que Orhun não conseguiu criá-lo porque Alisson não sabia naquele dia. Hira abraça Ali e agradece. Então eles comem o bolo de aniversário. Então Hira diz, Ali está com sono. Vou levar Ali para o quarto dele. Agora é tarde. Ele tem problemas para dormir. Vou dormir com Ali esta noite. Orhun diz, então você não quer ficar sozinho, para todos. Tudo bem então. Durma aqui conosco esta noite, ele diz. Hira fica surpreso. Ele tinha uma desculpa para escapar de Orhun. Agora eles vão dormir no mesmo quarto. Enquanto Meryem espera no corredor, o médico chega. Ele recebe as más notícias com a situação do Vuslate. Kenan lava o rosto na pia. Maria está chorando quando ela chega. Kenan pergunta, o que aconteceu? Meryem diz, o médico veio. Não consegui falar com você. Kenan está com medo, o que há de errado, o que o médico disse para minha irmã? Meryem diz, os rins da irmã Vuslate falharam. Hira colocou Ali para dormir. Orhun diz a Hira, agora durma com você. Nesse momento, Hira começa a tossir. Orhun entra em pânico. Ele imediatamente dá água para Hira. Vou descer com água quente, diz Hira. Embora Hira diga, não precisa, Orhun não ouve. Imediatamente desce. Hira questiona o comportamento de Orhun. As palavras de Narsa vêm à mente. Então ele olha para Ali. Ele acha que não merece. Sai da sala. Orhun vem com água na mão. Hira diz, quero falar com você sobre uma coisa. Orhun balança a cabeça. Por que você está sendo legal comigo? Ele pergunta. Orhun fica surpreso. Hira continua. Este é o seu novo plano para me atormentar? Diz. Orhun fica atordoado e não sabe o que dizer. Porque ele realmente se apaixonou. O que você acha que vai acontecer no próximo episódio? Declare seus pensamentos nos comentários. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal.